E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de análise aí, né, no Plants vs. Ombs 2 No vídeo de hoje, nós vamos analisar o que teremos de novo nessa atualização mais recente aí do dia 21, é isso? Não é que é? Não, peraí, é, 21 de setembro, beleza? É o seguinte, para você que essa atualização ainda não chegou, recomendo você ir na Play Store e ver se tem um botãozinho de atualizar Se não tiver esse botão, aí tem que esperar mesmo, beleza? Para algumas pessoas demora um pouco mais para chegar a atualização, certo? Eu tive que ir na Play Store e apertar em atualizar, para o meu atualizar, certo? Se puder se inscrever no canal também ajuda demais, beleza pessoal? Estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes de terminar o ano Então se puder se inscrever e ativar o sininho ajuda demais, beleza? Vamos lá, vamos ler sobre essa atualização recente e vamos fazer análise de uma nova planta Eu não vi ela ainda, está no Almanac, nem cliquei nela, a gente vai lá fazer a análise, beleza? Vamos lá, ó Venha colher a nova e emocionante atualização de outono do Plants vs. Ombs 2 Que inclui duas novas plantas Noturnarina é uma planta que já veio, eu já fiz a análise dela Eu fiz a análise dela quando veio a Sálvia Solar aqui, se não me engano, foi aqui? Acho que ela veio junto com a Sálvia Solar Enfim, ela já veio, já fiz a análise dela, já li sobre ela Está em um vídeo aí do canal, beleza? E Urzi Caçadora Planta nova, não sei nada Vamos ler já já sobre ela, nem vi ela ainda A Nomanac ali, né? Urzi Caçadora Urzi, galera, eu pesquisei esse nome e realmente existe plantas chamadas Urzi Eu não sabia Se você pesquisar Urzi aí, vai aparecer umas plantas roxas lá, se não me engano, beleza? Novo Zumbi É isso aí O piloto de cadeira da Z-Corp Entra derrapando na perseguição da PN É zumbi de perseguição da PN, né? Da Z-Corp Eu não sei se ele vai estar nessa próxima perseguição da PN dessa semana agora É, mas Quando eu for ver ele pela primeira vez, né? Vocês sabem que eu gravo sempre perseguição da PN Quando eu ver ele pela primeira vez, vai ter um vídeo só falando dele Só enfrentando ele também, enfim, beleza? Novo Zumbi aí Piloto de cadeira da Z-Corp Certo? Novo recurso bacana Aluguel de plantas Aluguel de plantas É, eu entrei no meu celular No jogo, atualizei pelo meu celular Você sabe que a minha loja não abre aqui no emulador, só no celular E eu não sei onde fica esse aluguel de plantas Se a galera puder comentar aí Porque eu entrei na loja e não tinha lá Pelo menos no dia que eu entrei Talvez só saia amanhã, enfim Eu entrei numa partida Cliquei numa planta Pra ver se eu podia alugar E meio que não apareceu nada diferente Então se o pessoal puder comentar aí Se tem um negócio de aluguel de plantas Onde é que fica, como é que faz, beleza? Vai ser interessante Temos aqui um novo evento Da colheita de outono Mais o evento favorito de fãs O gramado da ruína Eu confesso que eu não lembro desses eventos Enfim Talvez eu vendo eles Eu lembre que eu já joguei ou não Porque eu não sei Sinceramente Mas vai ter novos eventos aí Melhorias no diário de viagem E na loja Eu entrei na loja pelo celular Eu não vi muita coisa diferente Mas Pode ser que só seja implementado Talvez amanhã pra mim Que eu vi no primeiro dia, tá ligado? Nova arte na tela de carregamento Essa arte eu vi, galera Tem uma dispara-ervilha ali Com uma Uma skin Eu não sei se é uma skin nova dela Ou se tem a ver Com esses eventos que vão ter aqui Beleza? Além de várias correções Debugs, certo? Vamos ver sobre essa nova planta Tô curioso Vamos lá Qual será a classe dela Hein? Vamos lá ver sobre ela A gente lê sobre ela Como a gente sempre faz Não tem como eu testar agora Que não veio a missão épica dela Enfim Se eu clicar na loja aqui Não vai abrir, tá bugado Beleza? Vamos lá Vamos aqui Vamos ver essa nova planta Quer ver, ó Com relação a alugar plantas Uma planta que eu não tenho Eu acho que só vai dar pra você alugar as que você não tem, né? Deve ser isso Tipo aloe Tá vendo? Eu não tenho Mas não aparece botão de alugar aqui Fui na partida Entrei numa batalha Não apareceu também Tem que ver depois o que é Vamos lá Aqui está a planta Aqui está Urzi caçadora Olha que maneira E tem espinhos Olha, espinhos nela Né? Realmente é a urzi, né? Que eu pesquisei na internet Urzi E é uma planta parecida com essa aí Idêntica Praticamente, né? Urzi caçadora Você precisa de 250 cópias Para desbloquear Ela é da classe perfurante Rapaz Eu falei pra vocês N Uns vídeos passados aí, né? Que a gente estava precisando de planta perfurante Porque Se você for olhar aqui, ó As últimas arenas Aqui está na sequência certinha Das últimas arenas A última planta perfurante Foi qual? Deixa eu ver Foi essa aqui Dardo chufra, velho Olha o tanto de planta Que veio depois Inclusive repetição de classe Ó Choque e choque Disparar ervilha Disparar ervilha Né? Mais o que? Sol e sol Ficou mó tempão sem vir Planta perfurante Eu falei pra vocês Tá precisando de planta perfurante E tá aí, ó Quanto é perfurante Da perfuramenta Custa 125 sóis 20 segundos de recarga Uma recarga alta De média pra alta Acho que é alta Enfim 560 de dano Ué Tipo Aqui é 800 Aqui já é 500 É muito forte esse dano, hein Você compara com as outras 60 Aquela aqui melhora, né 30 60 No nível 5 A vinha 2000 Ela nível 1 Se equivale a 1 quarto De uma vinha nível 5 Isso é muito forte, velho Que isso? Tá nível 1 aqui, velho Especial Dano de perfuração Tá aí uma habilidade dela Então ela É uma planta perfurante Ela deve talvez soltar os espinhos Que tão ali Eu não vi nada Quando vier a missão épica A gente vai ver tudo certinho A gente vai ler aqui agora também Que vai dar uma ideia, né Especial Zumbis perfurados Com a perfuramento em campo O dano aumenta demais Velho Essa planta é violenta, né Vamos ver, ó A urze caçadora É uma planta da família da perfuramento Ah, tá De uso instantâneo Aqui já mudou um pouco Eu achei que era uma planta Que você coloca no campo E ela faz lá Até o final, mas Ó De uso instantâneo Que explode Em uma tempestade De dardos penetrantes Guiados Os dardos penetrantes Deve ser esses espinhos Que são guiados, velho Eles Seguem o zumbi Especial Pode atacar De qualquer ponto do gramado Então você pode Jogar ele em qualquer quadradinho Lá Que ela tem O espinho guiado Então se você joga Distante de um zumbi O espinho vai ir no zumbi Né É isso Vamos ler o que tá escrito aqui A urze caçadora Acredita Piamente Que a distância mais curta Entre dois pontos É uma trajetória curva Não É uma linha reta Tá errado Uma trajetória curva Cuidadosamente planejada Que passa por diversos zumbis Sem perder a elegância Nem é preciso dizer Que ela levou Bomba na prova de geometria Com certeza Porque pra quem não sabe É A distância mais curta Entre dois pontos É uma linha reta Pra quem não sabe E ela fala que não é uma linha reta É uma trajetória curva Que né Enfim Os espinhos dela Seguem Então eles fazem curvas Pra seguir o zumbi Ó Maneiros aqui Referência maneira Fala a verdade Nem é preciso dizer Que ela levou bomba Na prova de geometria Né Acho que isso aqui Tem a ver com física também Não Nas minhas aulas de física Tinha esse negócio aí De ponto A Ponto B Dois pontos É verdade Mas tá aí velho Muito dano Mano É uma planta perfurante Que explode Perfurante Que explode Explode Mas a explosão em si Não causa dano Né O que causa dano São os dardos Que vão Quando vier a missão épica Dessa planta A gente vai Ver muito melhor Com relação a essa aqui Galera Eu já fiz vídeo Vendo e lendo Sobre ela Certo Eu fiz junto Com a Sábia Solar Se eu não me engano Ou essas duas juntas Tá aí no canal Beleza Se você pesquisar DiGamer PVZ2 Noturnarina Vai aparecer o vídeo Com certeza Certo Mas aqui é pra falar Dessa planta Vamos ver Vamos ver Uma coisa Que tá faltando Que é aqui Tava escrito lá Que mudou isso aqui Eu acho Que o que mudou Foi isso aqui As atividades diárias Serão renovadas Em 6 horas e 20 minutos Eu não lembro De que tinha isso aqui Não Eu não lembro Se já tinha Vocês me desculpem Porque eu nunca prestei atenção Nisso aqui Eu acho que é isso Que foi a mudança E tem uma missão nova também De mil cristais Essa aqui é de 2 mil Tem uma de mil cristais Que é Resgate O pacote grátis Da loja Eu não sei se essa missão Já existia antes Eu não lembro dela Se já existisse Foi mal aí Mas Você vai na loja Não tem aquela Pinhata grátis Diária Duas pinhatas Você clica nela Vai vir 10 cópias 5 de uma planta 5 de outra Aí você vai ter completado Uma missão aqui Que mano Era pra estar aqui Não tá aparecendo Acho que é porque Eu já peguei a minha Talvez Enfim Mas apareceu no meu celular Essa missão aí Que eu falei E aqui ó Aqui mudou isso aqui Isso aqui não era assim Isso aqui era um quadradinho Quadradinho E agora ficou Meio que tela cheia Digamos assim Tá ocupando toda a tela aqui Tá vendo Essa foi uma mudança também Vamos jogar um pouco de arena Pro vídeo não ficar muito curto Beleza Se eu não me engano Pelo que eu conheço do jogo Vamos melhorar aqui A planta também A tempadeira Vamos melhorar Dá pra melhorar agora Nessa semana ainda Agora Nessa semana Que estamos Deve vir missão épica De nova planta Ou é noturna harina Ou é urse Eu acho que é noturna harina Mas enfim Temos que ver ainda Eu acho que é essa semana Porque se eu não me engano É quando Lança o terceiro torneio Diferenciado Vamos melhorar aqui Eu posso estar falando besteira Resistência vai aumentar Vai pra fase 4 Resistência vai aumentar em 50 O dano vai aumentar em 5 A gente melhora Tá aí Vocês sabem que A gente deixa sempre as plantas Na fase 5 Certo? Na fase 5 a gente deixa as plantas Faltam 300 cópias Pra deixar isso aqui pra fase 5 Se eu não me engano No final você ganha 300 cópias Não é? Eu não lembro direito É 300 então Mano eu não vou gastar cristal nenhum Eu ganhei muita cópia dela Não vou gastar cristal nenhum Pra melhorar ela pro nível 5 Olha que beleza Que coisa boa né? A verdade é essa Vamos lá Vamos jogar um pouquinho Eu não lembro nem que deck Eu estava usando Porque eu Eu faço uma sequência exata De pontos Tipo No primeiro torneio 300 pontos No segundo Mais 100 pontos No terceiro Que é o segundo Com a dupla ativada Mais 100 pontos Aí passaram o primeiro E o segundo torneio Completos Metade da arena E eu fiz 500 pontos Que é a metade dos pontos Aí começa o terceiro torneio Que é Aquele segundo De 3 dias Eu não estou Enfim Está errado o que eu estou explicando Mas a ideia é essa aí Mas são 4 torneios Correto? Sem contar O torneio com a dupla ativada Vamos juntar o dupla ativada Com os outros lá Que não são dupla ativada Então são 4 Então são 4 Sendo 4 Cada um deles O primeiro eu faço 300 O segundo 100 O terceiro 100 E o quarto 300 100 100 Não 100 200 200 A ideia era essa aí Vocês entenderam né Mas eu separo certinho Tá ligado? Eu não vou jogar na arena Igual um louco Para acabar não Porque eu preciso fazer Todos os torneios Entendeu? Vamos lá Vamos jogar um pouquinho Eu estou usando esse deck aqui galera Que eu fiz vídeo né Mas eu estou usando Porque tipo Eu já fiz meu objetivo Eu ganhava a maioria das partidas Talvez não com 7 vitórias Mas para mim está de boa Vamos jogar um pouquinho aqui Só para Só para Dar o tempo do vídeo Um tempo maneiro de vídeo Beleza? Eu sempre faço esse tipo de vídeo galera Testando aí Testando não né Fazendo uma análise Das novas plantas Certo? Eu sempre faço esse tipo de vídeo Nós não temos ainda Infelizmente A A missão épica delas Mas Está de boa Quando vier a missão épica delas Eu vou e faço o vídeo Talvez venha a missão épica Nessa semana agora Que nós estamos De uma nova planta aí Ou noturna harina Ou essa nova de agora Eu acho difícil ser essa nova de agora Acho que é a noturna harina Se vier a noturna harina Missão épica dela Então a próxima arena Provavelmente será da noturna harina Não sei nem se é assim que pronuncia Deixa eu acelerar o tempo Ó Veio ele de novo A gente carrega a menta Usa E Leva ele aqui Pronto Nossa O velhinho ali não vive Não dá nada Mas ele está com tanto sol Que a gente pode fazer outro aqui de boa Enfim Ó o velhinho ali achando que é manga Vou ativar o carrinho para ele Ele está achando que é manga Sai daí velhinho Mano Salve a solar Em torneio Com adubo ativado Não dá Não dá Salve a solar É muito roubada Pena que não pega os robozão Mas Não tem problema não É bruta Vou matar esse carinha aí Faz aqui E faz aqui Pronto Já levamos Isso aqui já é vitória de boa Vitória de boa Eu falo um pouco da planta Estava precisando De planta perfurante Estava precisando Eu reclamei Em uns vídeos passados também Que Estava demorando a vir Tipo Veio Teve uma época lá Que teve a arena Da perupulta Que é planta De canhão Eu acho que Uma arena depois Ou duas Já teve outra planta de canhão Que era bomba arroz Ou foi ao contrário A bomba arroz Veio primeiro Depois a perupulta Eu não lembro direito Mas Tá ligado Duas As mesmas classes Vindo num curto Período de tempo Muito 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 perto Um do outro E aí Foi ficando As plantas Perfurantes Aí agora Que vão lançar Que é Pelo menos Eu esqueci Das perfurantes E a perfuramenta Que é uma das melhores mentas Eu devo fazer um vídeo De top 14 Melhores mentas Que são 14 Que tem Eu resolvi Não fazer ainda Porque eu quero Testar ainda mais elas Eu quero ver também A quantidade de vezes Que eu uso elas Na arena Que elas são úteis Na arena E tudo mais Tem que ver Eu vou jogar só mais esse aqui mesmo Galera de boa A gente deve vencer Tá aqui no início Eu já uso esse Vem você Você aqui Esse E esse Já leve ele uma vez Já tô com o tempo acelerado Tentar levar esse velhinho Beleza Tá vindo carinha da pá A gente espera Pronto Mano Olha esse tanto de sol Mano Eu vou falar pra vocês Vocês vão aí galera Ó Tô falando Aqui Tá ligado Muito tempo antes A salve A solar Olha o que eu tô falando Me cobre Eu não vou Falar que eu tenho certeza Porque né Enfim Mas a chance é gigantesca Da salve a solar No futuro Ser proibida em torneio Com adubo ativado Tá Se ela não for proibida Bom pra quem tem ela aí né Porque rapaz Isso aqui não existe Se eu fizesse um deck aqui Com Com a imitadora Imitando a salve a solar Olha isso Eu ia matar muito zumbi Ia produzir muito sol Enfim Ia tá de boa né Ela é muito forte Ela é forte demais Com o adubo né E outra coisa A atualização Acho que tirou aquilo Que vocês falaram né Deixa eu ver aqui ó Ó Deixa eu Aqui na frente O que vocês lembram do seguinte Eu vou testar agora Quando eu testei a salve a solar Tem um vídeo aí De missão épica Quando eu testei ela Pela primeira vez Eu joguei ela né Ela dropou um sol Aí eu tirei ela com a pá Vocês lembram Quem viu Lembra Tirei ela com a pá E ela dropou dois sóis Eu fiquei meio que mano Você joga a planta custo zero Ela dropa sol Custo zero Você tira ela com a pá Ela dropa mais sol ainda Vocês me falaram que Depois dessa atualização aqui Ela parou de fazer isso Vamos ver Sei não hein Ó Jogo ela Normal Vou tirar ela com a pá Vamos ver Parou É verdade Nerfaram ela já mano Já nerfaram a salve a solar Porque quando eu tirava com a pá Quem viu a missão épica sabe Tirava com a pá Dropava dois sóis E era roubado Eu falei pra vocês Mano Isso aqui é muito forte Você joga uma planta custo zero Ela te dá um sol Você tira ela Ela te dá mais sol Ou seja Um broto dourado Então nerfaram galera Nerfaram já Já tomou um nerf aí Que vocês me falaram né Enfim Aí sim hein E deve tomar mais nerf Ou deve ficar proibida Em planta com adubo ativado Em arena Torneio com adubo ativado Certo Quando começar um novo torneio Se pá pra vocês já começaram Beleza Que é eletricimélia Se pá já começaram mesmo Porque eu tô gravando esse vídeo E galera Sábado à noite Tá no canal domingo Segunda de manhã Não é? Acho que é segunda de manhã Então Geralmente Quando lança uma arena nova O vídeo sai Dois dias depois Vamos supor Começou uma arena Segunda-feira Começou um torneio novo Segunda-feira Duas da tarde O vídeo sai quarta Dez da manhã Beleza Sempre assim Certo Porque senão Pode ter chance De não ter vídeo Pra vocês assistirem Caso dê algum problema De cair luz Coisa assim Não ter internet Enfim Então o vídeo foi esse galera Fizemos análise velho E é top Planta perfurante Vamos esperar vir aí Missão épica Beleza Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo